Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcelo Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para um pequeno passeio no povoado Serrinha, zona rural de São Francisco do Piauí. Conteúdo este pedido pelo nobre Enzo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Olha, gente boa! Nós estamos chegando no povoado Serrinha, um dos povoados mais bonitos aqui da região de São Francisco do Piauí. Olha esse corte aqui. O corte que a gente chama aqui é quando a máquina corta a serra para fazer a estrada. Olha o buracão aqui que a água fez. Tem um açude lindo ali embaixo, está vendo? Na época da seca, ali fica bem clarinha a água. A água está turva assim porque é período de chuva. Aí ela entra lá. Olha a serrinha lá embaixo. Olha que paisagem linda. Serrinha, zona rural de São Francisco do Piauí. Legal demais, viu? Nós temos um conteúdozão especial aqui, andando nas ruas de Serrinha. Conheça o povoado Serrinha em São Francisco do Piauí. Você vai ver um conteúdo todo especial. E é esse conteúdo de hoje. Nós vamos só passar mesmo aqui no povoado Serrinha, né? E a pedido do inscrito aqui do nosso canal, o Enzo. O Enzo pediu para a gente mostrar a serrinha. Viu, Enzo? Atendendo aqui a sua solicitação, estamos mostrando aqui a comunidade do povoado Serrinha. É maior do que a gente pensa, viu, gente boa? Ó, aqui à direita, tá vendo, ó? O calçamento entrando aqui nessa rua, ó. Quando nós fizemos o primeiro conteúdo aqui, não estava calçada essa rua. Ó, que legal, viu? Muita gente aqui na Serrinha. Ó, quadros, meninos ali brincando uma bolinha no final do dia. Muitas ruas para a direita e para a esquerda. Conteúdo são completo. Você pode ver aqui no Recanto Alibá Comunicação e Cultura. Muitas máquinas aí, ó, estão fazendo alguma estrada por aí. Ou vem ajeitar alguma estrada. Período chuvoso. As estradas ficam esburacadas. Um abração todo especial ao pessoal aqui de Serrinha. Nosso conteúdo aqui bem assistido mesmo. Aqui dessa comunidade. Ó, o pessoal aqui na... Ó, sentado na calçada, batendo um papo. Viu? Serrinha. Muitas casas aqui, viu? O povoado, show de bolota mesmo. E crescendo, viu? Ela está extenso. É porque aqui nós só estamos passando, né? Mostramos as ruas, não. Só para atender o Enzo. Que pediu para a gente mostrar de novo um pouquinho mais de Serrinha. Está aí, Enzo, para você, ó. Legal demais. Ó, o povo vivendo melhor aqui no interior. É raro a casa para não ter um carro. Para não ter uma moto. Para não ter um transporte. É raro, raro mesmo. O povo vivendo melhor aqui no interiorzão do Piauí, graças a Deus. E o que eu acho mais fascinante é que cada casinha dessa aqui que você vê, por mais simples ou por mais sofisticada que ela seja, ela conta a história de alguém. Ó, alguém mora aqui. Alguém morou aqui. Alguém tem uma história aqui. Por isso é importante, viu? Bacana demais. E a gente tem tido o privilégio de mostrar essas comunidades para você aqui nas lentes do Recanto Alibar Comunicação e Cultura. A gente mora fora. É fora do estado. A gente mora em outras cidades dentro do estado do Piauí. E vê a sua comunidade através do nosso canal. E deixa nos comentários, né? Isso é importante demais. Muito, muito bom mesmo. Beio tilvoso, muita água, os assuntos em cheios. É muito legal, viu? Povoado Serrinha, zona rural de São Francisco do Piauí. É evidenciado aqui pelas lentes do Recanto Alibar Comunicação e Cultura. A gente fazendo um exercíciozinho, uma caminhada aqui. Tudo bem que ele ficou bem no meio da pista, mas já semei. Nota onde é o desvio, mano. Gente, bonito, viu? A região é bonita. A nossa região, sem falsa modéstia, é bonita, viu? Nós ainda temos vegetação grande, mata nativa, mata virgem. Estávamos conversando agora, que está uma onda muito grande. O advento de grandes fazendas estão sendo formadas aqui no interior do estado do Piauí. Não mais apenas na região de Uruçuí, na região de Bom Jesus, no extremo sul do Piauí. Mas estão chegando agora, mais para o lado do centro-sul e norte do estado. Muitas fazendas mesmo. Inclusive, pessoas aqui acompanhando o nosso canal e entrando em contato com a gente, procurando terra para comprar. Recentemente, alguém do Mato Grosso, outro de Minas Gerais, disse que tem propriedades nesses estados. Estão querendo vender para migrar aqui para o Piauí. Incrível, viu? Porque, de fato, tem crescido. O agro tem invadido aqui e tem sido muito legal, apesar da devastação. Devasta uma área, mas produz. Produz e dá emprego para o povo e o progresso vem. E, lamentavelmente, tem a devastação que é natural quando se tem o crescimento do agro. Entendeu? Então, demais. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar Comunicação em Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Agradeço, de maneira especial, o Enzo, que solicitou a gente mostrar um pouquinho mais da comunidade, do povoado Serrinha, Zona Rural de São Francisco. Esse conteúdo especial para o Enzo e para você, que tem nos acompanhado aqui, viu? Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir. Nos despedimos do conteúdo de ontem e hoje, com essas imagens lindas aqui, da região de Serrinha, Zona Rural de São Francisco do Piauí. Lindo demais, meu Piauí.